Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma gameplay de Pokémon GO. Algo está faltando, pera. Agora sim. Acabou de acabar de começar um evento novo de lutadores, onde você pode achar Machamp e Shine, que é o que eu mais tenho interesse, porque eu quero o Machamp e Hulk. Na verdade, é Machop e Shine. Se acha Machop, depois eu vou ver pra Machamp. Monkey Shine. E tem uma coisa chamada Soco Empoderador, que é um moveset novo que está disponível nesse evento, que é muito, mas é muito legal pra PVP. Já fiz um teste com Hitmonlee, gostei muito, porque ele dá um bônus de ataque pro Pokémon. Só que como é meio, mais ou menos, uma tradição nesse canal, todo evento eu gosto de jogar logo no começo, porque eu sinto que existe uma chance maior de vir Shine. Na verdade, eu nunca peguei Shine no começo do evento, mas a esperança de Machamp já desenvolveram o ditado da Constituição Brasileira e Mundial. The hope is the last, the dice. Eu sei inglês. I made a curso. Senhoras e senhores, é terça-feira de carnaval, e eu estou indo de carro caçar, porque vai chover, porque os trovos já estão anunciando a chegada da água. Também é meio perigoso sair com essa câmera na rua, né, nesse carnaval. O povo tá muito louco, virado no giraia de leite de milketang. Comentei pra vocês, hoje era pra ir pro ar o Pokétreta. Eu tava até editando, mas aí lançou esse evento. Então vou pôr essa gameplay depois e arrasto o Pokétreta pro final de semana. Pois é, senhoras e senhores, hoje eu trouxe luz. Ninguém me perguntou, mas eu quis falar mesmo assim. Vim aqui onde tem alguns pontos de spawn bom aqui no bairro, que vocês não estão enxergando porque eu não tô gravando na tela, mas vamos começar a fazer isso aqui agora. Já tem alguns pokémons que apareceram aqui, então tem três opções de Shine. O Machop, que com certeza será Shine. Não, eu cliquei no Duskull, já tive spoiler que o Duskull não é Shine. O Duskull não é Shine porque o Machop é. Daqui a pouco eu já vou pegar ele, espera aí. Sai daí, Duskull, quer clicar no Machop. Quero ir ao Machamp, Hulk. Cadê? Vou clicar no Monkey, então, que com certeza será Shine. Ah, 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 oi. Não, não é Shine. Vai, Machop. A esperança desse spawn tá em você, hein. Vai, vai, vai. Ô, ô. Nenhum deles é Shine. Ah, 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 ah. Uh, evento da hora. Uh, super animado. Uh, tomei café. Uh, nem tinha energético. Olha só, mesmo não sendo o ideal e a Plus gritando aqui pra tentar pegar, spawnou umas duas coisas aqui. Geralmente esse ponto de spawn que eu tô é muito melhor, entendeu? Não é tão chufumbega aqui, só tem dois. Na verdade tem três que tem os Wingsagum aqui do lado, mas ele desapareceu por algum motivo. Vamos clicar, Wingsagum. Brilha porque não brilhou no teu evento? Não brilhou. Vamos ver o Monkey. Tem o Monkey aqui do lado também. Vai, vai, vai. Brilha, brilha, brilha. Poxa, queria tanto meu Monkey e catota de nariz, entendeu? Porque o Monkey Shine parece uma catota de nariz que saiu vazado do nariz, entendeu? Selvagem. Queria. Quero muito meu Machampo e Hulk e meu Monkey e catota de nariz. Joguei bola reta mesmo porque com a monção não tava dando. Me joguei. E eis que um ovo choca. Podia vir outro Riolo, né? Que é pra ajudar a gente nos Candy. Vai, Riolo, 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 Riolo. Uh. Nossa. Nossa. O cheiro de carne de bode. Oh, que bode, bode, oh, que rock, bode. Lembrei do personagem lá do Jefferson Schroeder. Não é uma ma hippie, é baphomet. Oh, meu Deus, é baphomet. Uma ma hippie que não é lá essas coisas que eu vou transferir daqui a pouco. Thank you. Next. Mais um Monkey, senhoras e senhores, que com certeza é Shine. Vamos clicar aqui. Vai, 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 Shine. Brilha, 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 brilha. Now. Thank you. Next, next. Já dizia a poeta Ariana Grande. Uma coisa muito importante a se fazer é lembrar que nesse evento também temos dobro de XP para insígnias de ginásio, né? Então eu já vi aqui no bairro que eu tô adorando. Só que eu já vou mostrar pra vocês que eu já cheguei no bairro com um pouco de ranço do bairro, entendeu? Poxa, Jardim Ana Maria, você não me contribui com as minhas gold e, poxa, eu não passo aqui sempre. Aí quando eu passo, menino, o ginásio, os ginásios que eu tô tentando adorar, tá tudo lotado. Ainda bem que tinha esse aqui, pelo menos pra não dar viagem tão perdida assim, né? Vamos lá, Monkey. E ne spawnou só Monkey, né? Spawnou também o Zigzagoon, que eu vou olhar daqui a pouco se é Shine também. E também tem pai de Monkey que é Primeape, entendeu? Que podia vir em Shine, mas se eu não consigo entender esse negócio de não poder vir em evolução na sua forma Shine, entendeu? Qual que é o problema, gente? É pra vir todo mundo Shine. Se liberou um, liberou geral, entendeu? Já dizia a música da Xuxa. Libera geral, libera geral, libera geral. Então libera. Esse Primeape tá com um CP legal PVP. Vai lá Zigzagoon, brilha Guaxinim, brilha! Ah, o que brilhou mesmo foi meus cílios. Não sei se cílios brilha, mas foi a analogia que eu consegui fazer. Mais duas opções de Shine no rolê. Round Hour, que eu não tenho. E Machop, que eu quero muito Shine. E não é. Adorando esse evento, nem começou, já tô... Animadão! Uh, carnaval! Uh! 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 Round Hour, brilhe! Brilhe! Poxa! Crush! Porque eu não me nota. Engraçado. Eu reparei no negócio aqui que eu queria mostrar pra vocês, entendeu? Não é esse High Horn que tá na tela, não. O pessoal fica falando, ai, o time Instinct é o time Instinto. Ai, uma piada super boa, Carlos Alberto à prova. Todo mundo faz essa piada. Aí, beleza, né? Aí, se você for ver pela ótica desse bairro, dá só uma olhada. Tá tudo amarelo. E nem vem falar que, ah, você que derrubou esse ginásio. Não, eu não tô nesses três ginásios que vocês estão vendo aqui, eu não tô. Eu só tô nesse ginásio aqui, ó. Nesse aqui da ponta. É o único ginásio que eu tô, que eu taquei logo um gaira dos aqui, que eu sou desses. Meu Deus, um ovo itálico. Deu acessar o Word pra colocar ele negrito. Pã! E quanto vale o show? É por essa piada você ganhou 10 reais? Tem grandes vantagens em ser de um time e ser de outro. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco por quê. Hum! Não! Olha, me desculpa o pessoal do Velar aqui desse bar, entendeu? Mas eu vou ter que derrubar vocês porque eu tô adorando o ginásio aqui e eu não passo todo dia. E vou usar o meu Slaking, porque eu adoro usar o meu Slaking, entendeu? A 100% tá no talo, me julguem. Então, como eu ia dizendo, não tem grandes vantagens no Pokémon Go em você fazer... Vantagens reais, eu digo, em você fazer uma parte de uma equipe X ou uma equipe Y. Eu, na verdade, brinco muito com esse negócio de equipe. Fico chamando o Misk de Mimimi Misk. O Velar de time da galinha do fogo no rabo. Essas coisas todas. Mas, na real, eu não ligo muito, entendeu? É só pra mim uma grande brincadeira. Porque, se você for analisar, não tem uma grande enorme vantagem. Fazer parte do Team Mystic que tem mais gente não vai te deixar mais poderoso no jogo. Ou fazer parte do Team Instinct que tem menos gente vai te deixar mais fraco ou mais poderoso, dependendo da região que você mora. Então, eu acho que é muito a ver mesmo com o teu gosto pessoal. Quando eu escolhi o Team Instinct, eu escolhi porque, realmente, lendo as características, tem coisas que tem muito a ver comigo. Como, por exemplo, agir por impulso pra algumas coisas. Ter instinto pra outras. Não levar as coisas tão a sério. Basicamente, se você for levar pro Harry Potter, quem é do Stinct é uma espécie de fusão entre Grifinória e Lufa-Lufa. Entendeu? Aí, quem é do Velar seria, tipo, full Grifinória. E quem é do Mystic seria uma coisa meio Sonseri na cor vinal, sabe? Tô enterando vocês aí pro Harry Potter Wizards Unite. Que tá próximo de chegar, né? Esse ano ainda. Entendeu? Vocês vão ver todo mundo balançando a varinha atrás de feitiço. Não tem grandes vantagens. Então, não tem um grande sentido em você fazer parte de uma equipe. Talvez seria muito legal se, no futuro, houvesse uma mecânica em que fizesse realmente sentido. Tipo, se você faz parte do Team Instinct, os seus pokémons durante o PVP ganham uma certa vantagem na batalha. Por exemplo, pokémon tipo elétrico ou pokémon do tipo aço. No caso do Mystic, água e gelo, sabe? Alguma coisa assim. Ou, sei lá, você ganha uma certa vantagem na hora de capturar esses tipos de pokémons pelo fato de que, como você faz parte, é líder de uma equipe que é considerada do time elétrico. Então, você sabe treinar melhor esse tipo, sabe? Até é um pouco de sentido. Mas como não tem nenhuma coisa? A não ser ter a certa rivalidade no dia da comunidade. Talvez seja até uma dica pra Niantic. Eles tentarem achar alguma coisa que justifique esse lado de você ter uma equipe, sabe? De você fazer parte de uma equipe. Play que não tem vantagens, mas tem diferença. E eu vou falar diferenças porque pra mim é uma diferença e não uma vantagem sua cidade só ter Stink ou sua cidade só ter Mystic ou só ter Valor. Por exemplo, aqui, onde eu moro, os Valors meio que deram uma morrida. Não tem tanto Valor. Geralmente, quando tem Valor aqui, são pessoas que saem lá do meio onde São Mateus, quase aricanduva já, e vem fazer raid por aqui, entendeu? Aí, aparecem os Valors. É tudo formado por Mystic e Stink. Mas eu sei que tem região que é formada apenas por Valor. Por muito tempo, o meu bairro foi formado por Valor. Mas aí, descobriram que era tudo Fly, porque a Niantic deu aquele primeiro Wave Ban. Aí, morreu todo o time do Moldo e só ficou Mystic. Por muito tempo, o Mystic reinou sozinho. E aí, quando mudou o ginásio, começou a aparecer Stink. E aí, hoje, tá um equilíbrio entre Stink e Mystic. Claro que o Mystic tem mais gente. Então, por exemplo, faz muito sentido pra mim, quando eu vejo a galera saindo do Mystic e indo pra outras duas equipes, por causa da quantidade de pessoas que tem. Tem muita gente que, a maioria das pessoas das enquetes que eu fiz, com esse negócio de mudança de time, falaram que iam sair do Mystic pra ir pra outras equipes justamente porque não conseguiam vaga pra colocar no ginásio e, por ser consequência, não conseguiam as suas moedas. E tem também aqueles exemplos de pessoas que saíram do Stink porque não tem gente do Stink na cidade. Só tem uma pessoa. E aí, é uma desvantagem muito grande. Assim como também tem um exemplo do Valor. Gente que saiu do Valor porque não tem ninguém. Assim, a maioria esmagadora das pessoas que eu vejo saindo são pessoas que saem do Mystic pras outras duas equipes. Mas sabe o que tudo isso quer dizer? Absolutamente nada. Isso não significa que a melhor equipe é o Mystic, não significa que a melhor equipe é o Stink, não significa que a melhor equipe é o Valor. Pra mim é uma grande brincadeira, entendeu? Aqui, por muito tempo, o jogador considerado melhor de São Paulo era do Stink. Depois é um jogador do Mystic. Hoje eu acho que é um jogador do Valor. E por aí vai. Alguns dos melhores amigos que eu tenho nesse jogo, por exemplo, são do Mystic. E tem gente que leva muito a sério. Eu gosto dos três times. Eu confesso que eu não escolheria o Mystic mesmo se a minha segunda opção fosse disponível. Se eu fosse trocar de time, numa eventual coisa, eu escolheria o Valor, que eu gosto muito do Moutris e eu gosto da Candela. Eu acho uma personagem muito bem feita. Não vou mentir pra vocês. A personagem do Mystic, a Blanche, parece morta. Entendeu? Toda hora que eu olho a Blanche, dá vontade de dar um tapinha na bochecha só pra ver se ela tá viva respirando, entendeu? Sabe quando você coloca o dedo debaixo do nariz e a pessoa tá dormindo? Morreu, gente? Entendeu? Que a Blanche tá sempre assim. Nossa, que Pokémon de tirar o fôlego. Eu sou gótica. Eu sou gótica trevosa, não saio no sol. Olha, mas zoeiras à parte, tudo isso que eu disse pra vocês somente pra dizer uma coisa. Se você quiser mudar de time, porque na tua cidade é mais difícil jogar numa equipe X ou Y ou Z, fica à vontade. Ninguém tem nada a ver com isso, menino. Esse negócio de time Pokémon Go não é que nem Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Não tem dinheiro envolvido. Você não vai ganhar dinheiro de patrocinador, entendeu? Pra você fazer parte de um time X, um time Y. Não tanto faz. Mais um spawn bom, senhoras e senhores. Olha o tanto de coisa que apareceu aqui. duas macorritas. Vamos ver se uma delas é Shine, um Medite, and uma Shop que eu tenho esperança de ser Shine. Primeira macorrita não é, entendeu? Ai, uma Shop até sumiu daqui. Vou esperar ele respawnar. Brilha! Queria que brilhasse já pra não fazer a família, porque graças ao Safari Zone eu peguei uma... Tava esperando o entregador de pizza passar. Eu peguei uma macorrita Shine. Outro que também gostaria que viesse Shine é Medite, Pokémon de fralda, que não é Shine. Fralda lá, Pampers aí ou... Ramelão. O Herma Shop brilha! Não brilhou. Ah, eu quero muito o meu Machamp Rookie, também conhecido como Tartaruga Ninja desgarrada. Quero! Ainda tem muitos dias de evento, eu vou pegar. É um pedido recorrente de vocês, é trazer batalhas em PVP. Então eu vou fazer duas batalhas com o meu amiguinho aqui, de São Mateus, Juan, e a gente vai ver como é que se sai, né? O rolê todo. E depois dessas batalhas eu vou falar um pouquinho sobre o Soco Empoderador. Pode ser? Tá bom, pode ser sim. Se você falou não, o problema é teu, eu vou ficar com você aí que eu não ouvi. Isso aqui ignora, não sei. Gostaram da minha toca, né? Pode falar, eu sei que você gostou. Só, eu fiz uma escolha de time aqui, mais pra testar o Hit Mountain, só que eu fiz uma escolha de time que eu não recomendo fazer pra batalhas no PVP, viu? A possibilidade de eu perder é enorme nessa batalha. Porque eu coloquei dois pokémons que são muito papel, e coloquei uma Azura ali pra tentar levantar alguma coisa de defesa. Só que com só apenas dois escudos, só não é muito recomendável você ficar colocando esse número de pokémons papel. Até porque se ele tiver um pokémon do tipo planta, que é muito comum nos times do PVP, principalmente nessa Liga de 1500, meu time já tá acabado já. Azura é minha melhor defesa. A Thalya começou e eu vou ver se o Hit Mountain com o Soco Empoderador vai fazer algum... Ih, chatote? Menino, já vou trocar, porque chatote, né? Troca toda hora. Deixa eu apoiar o celular aqui que fica mais fácil. Trocar toda hora. Colocar aqui Azura, ver o que acontece. Entendeu? Contra o chatote Azura, tá indo bem, entendeu? Bate no passarinho! Aí ele trocou bem na hora que eu apertei pra dar o recado. Mas ele vai proteger o Brilo, não é louco? Apertei pra dar o recado, é ótimo, né? Mandei o e-mail. Apertei pra dar o ataque. Ah, é menino! O ano não protegeu o Brilo, não. Ou deu uma vacilada, ou ele usou isso como estratégia. Vamos ver no próximo pokémon. Ai, Venossauro, olha lá. Demônio. É o demônio... Todo... Ó, é o demônio do PVP, é o Venossauro. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô me irritando esse Slug no PVP. Quando acabar essa batalha, eu explico o que aconteceu nas outras. Me irritei tanto que eu até apaguei o arquivo. Tem que segurar aqui o rolê do Planta Mortal, porque, viu, depois eu tenho um Hitmonchan que contra ele não vai ser muito bom. Com os movesets que estavam no Hitmonchan não vai ser muito bom. E depois tem um Brilon, cara. Um Brilo contra o Venossauro. Se o Venossauro usar uma Planta de Lolo contra o Brilon, adeus Brilon. Um Brilon é muito papel. Aí, com certeza, ele vai proteger, né? Eita, nois. Eu vou bem perder essa batalha. Eu já tô vendo eu perdendo essa batalha. A luz desligou! Ai, meu Deus! A luz desligou! Ai, meu Deus. Será que a bateria acabou? Vai no escuro mesmo, porque a batalha não pode acabar. Jesus Cristo! Olha lá, ele usou bomba de lodo. Entendeu? Agora eu tô lascado, que eu tô sem escudo. Vou usar o soco empoderador, que não vai fazer efeito nenhum, porque tá muito baixo ainda o nível. É o primeiro que eu uso na batalha ainda. Tá lagando pra caceta esse jogo. Tá me irritando muito. Olha lá, como esperado, né? Fazer efeito nenhum. Planta Mortal vai dilacerar o meu Hitmonchan. Dito efeito. É um papel esse Hitmonchan. Não adianta muito. E o Brilon? E o Brilon também é um papelzinho também, ó. Se eu... Ih, adeus. Ou vai acabar, ou vai sobrar bem pouquinho. Ah lá, gol! É, me lasquei, perdi. Perdi. É, perdi, mas entrei na batalha sabendo que poderia perder. Meu Deus. Ô, meu Deus. Pera aí que eu vou resolver esse negócio da luz. Pera aí. Consegui arrumar a luz, desculpa por ter acabado no mês, só que eu não podia parar a batalha, né? Pouco eu vou falar mais sobre o Soquinho Empoderador. Vou deixar mais pro final do vídeo. Eu tenho mais uma batalha pra fazer com o Ruan, mas eu queria falar uma coisa. Cara, esse sistema de PVP tá muito bugado, entendeu? Eu perdi algumas batalhas com o Ruan simplesmente pelo fato de que eu não tava conseguindo enxergar nada porque travou a minha tela. Só que a batalha tava acontecendo porque eu vi a vida do meu Pokémon indo embora e a tela travada. Eu não conseguia saber o que tava acontecendo. Tudo que eu consegui fazer foi ficar apertando na altura do botão da tela em que dava o ataque carregado. Porque eu falei assim, se a batalha tá acontecendo, se ele me atacar eu tenho um escudo, se ele não me atacar ou se eu for atacar ele eu dou um ataque carregado, com certeza eu iria perder, mas pelo menos eu não ia perder lutando, né? E aí teve uma das batalhas que eu me irritei em sair do jogo no meio da batalha e depois mandei um WhatsApp e falei, Ruan, ó, não tem condições, bicho, sair porque não tá dando certo. Eu tava lutando contra o Ruan como eu tava lutando contra os bugs do próprio jogo. Eu não sei o que eles fizeram nessa atualização que veio toda cagada em termos de bug, entendeu? A gente testou o soco empoderador do Hitmonchan e descobriu que Hitmonchan é uma folha de sulfite vendida na Calunga que não dá certo usar nele. Só que tem outros bônus pra serem testados. Um deles é o Vento de Prata. Eu adoro esse bônus porque ele pode aumentar a defesa do Pokémon e pode aumentar o ataque também. E eu escolhi o Lumion como um dos Pokémons que eu acho que podem ser bons pra segurar esse ataque. Então eu vou testar ali no PVP pela primeira vez. Vou olhar meu braço aqui porque fica mais fácil. Nessa batalha eu coloquei um time um pouquinho mais balanceado, e o Scyther. Tem um balanço entre ataque, ataque rápido e defesa. Vamos ver se vai funcionar essa estratégia. Começar aqui com o Lumion. Eu vou fazer um pouco a voz do Scyther que deu vontade. Me deixa. É o Lumion um Pokémon muito bonito lutando aqui contra um Lantern. Mas aí eu vou trocar porque eu tô vendo que o ataque tá cagando aqui todo o dano, né? Eita, Jesus. Tô tomando o dano. Vamos ver. Eu quase troquei o Pokémon mas evitei. Vamos ver. Vento de Prata! Tirou quase nada. Mas com um pouco de... Olha lá. lagada, bicho. Olha a lagada. Opa! Ganhamos. Ganhamos bônus. Ganhamos defesa. Ganhamos ataque. O que é muito bom. Ele vai atacar aqui no Pokémon. Já dá pra segurar aqui. Lembrando que é um ataque elétrico. O Lumion pode ser dilacerado. Vamos segurando aqui. Gente, desculpa. Eu não tô olhando pra câmera. Eu tô olhando pra cá. Mas é porque é mais fácil colocar o celular apoiado aqui. Assim eu não sacrifico todo o rolê, né? Eu troquei aqui o Lumion pelo Mantilex e a lagada tá continuando solta nesse PVP. Bicho, tá dando raiva. Aí como eu falei pra vocês a estratégia de deixar o Mantilex receber o dano. Você vê que ele recebe o dano mas consegue economizar um escudo. Então, eu já tenho um pancada corporal atacado aqui ou carregado aqui. Vou usar na Bedrill. Na Bedrill! Nossa, acabei de nubar. Nossa, eu nubei muito, cara. Eu podia ter usado a Bedrill é metade veneno. Eu devia ter usado o Kavar. Mas ao mesmo tempo no nubei porque ele tem escudo, né? Ainda. Então, serviu pra tirar o escudo. Se der na próxima em termos de dano eu vou usar a pancada corporal de novo porque eu posso usar mais de uma vez. Porque eu tenho medo de várias vezes eu já tentei fazer isso de tentar carregar o ataque antes dele morrer e não ter dado certo. Por exemplo, agora o Mantilex vai embora. Foi embora mesmo. Eu achei que ele ia ficar. Tava com um dedinho pronto aqui. Entendeu? Fiquei olhando, olhando não deu certo. Agora o Scyther vai tirar a Bedrill com certeza. Menina, ainda carregou antes a Bedrill que é o Goku. Que isso, gente? a Bedrill é um inseto não é tão fácil assim não. Tacar um Bygon aqui vai ver só, viu, inseto? Viu? Não, a Vegeta total. Olha que vibes. Inseto! Vamos ver o que vai acontecer agora. Entendeu? O Dragonite o Dragonite vai quebrar meu Scyther porque é muito frágil contra ele. Se bem que nessa liga o Dragonite é meio fraco assim. Não é muito bom usar. E ele ainda tinha um escudo ainda já os ataques do Scyther vai servir pelo menos para tirar o escudo. Talho noturno! Opa, tirou um dano considerável. Tá vendo como o Dragonite nessa liga não é lá essas coisas? Não é lá o mais recomendável. Agora eu... Putz. Ah não, ainda bem que eu tenho a defesa, bicho. Porque talvez eu morra. Ah não, é garra de dragão. Garra de dragão dá para segurar. Olha lá, você vê que o bônus de defesa e ataque faz uma grande diferença no rolê. Vento de prata! Brian, não quebrou ainda o Dragonite mas o Cachoeira vai. Oi! Deu uma girada entendeu? Deu uma cambaleada para o Dragonite só... só... Já derrubou o Dragonite só na cambaleada só... Faz muita diferença o bônus do vento de prata de defesa e de ataque. Deixa o Pokémon overpower. Wait, pertain! Vamos falar, senhoras e senhores agora sobre o Soco Empoderador. Como você pode ver no Hitmonlee é papel, paia não funciona muito bem. É melhor deixar o Hitmonlee com três ataques lá diferentes de tipos diferentes. Mas o Soco Empoderador funciona em outros Pokémon de maneiras diferentes. O Kengaskan, por exemplo é um Pokémon que aguenta muita porrada então pra ele vai servir assim pra carregar o ataque vai ser legal porque ele vai aguentar as porradas que ele vai precisar pra ir ficando mais forte a cada Soco Empoderador que você consegue carregar e despejar na cara do oponente. Só que tem o porém o Kengaskan não tem tanto ataque assim então ele não tira tanto dano mesmo carregando ataque várias vezes. No Lucario eu não tenho o Lucario pra testar pra você ter certeza mas eu tenho amigos que tem eu contei com a opinião deles mais vídeos que eu vi. O Soco Empoderador colocou o Lucario dentro do metagame como o terceiro melhor tipo de luta que a gente tem no jogo por enquanto. Então tá Brilon, Machamp e ele. O PVP na Liga de 1500 o Lucario também é meio papel não é tão papel como o Hitmon ou Hitmon de festa mas ele não funciona bem nessa Liga de 1500 já na Liga de 2500 a Liga Outra ele é sensacional. Medichan é o Lucario na Liga de 1500 ele também desempenha um bom ataque ele tem uma defesa boa e ele é um Pokémon que vale até você colocar dois ataques você pode colocar lá um ataque de gelo e um ataque de o Soco Empoderador como o segundo ataque carregado. Nessa Liga de 1500 o Soco Empoderador se torna estratégico para o Medichan. O Polivrat eu considero o Polivrat como um dos melhores Pokémons para você poder colocar esse ataque. Na realidade fica esse título entre ele e o Lucario. O Polivrat consegue segurar um pouco a barra que é gostar de você na realidade é a porrada que ele recebe o que significa que ele consegue dar várias vezes o ataque. Funciona na Liga de 1500 mas eu acho que o Polivrat é muito melhor na Liga de 2500 com esse ataque que aí você pode aproveitar mais do CP máximo dele. Então em termos de equilíbrio e balanço para mim fica entre Lucario e Polivrat. O Lucario na Liga de 2500 o Polivrat com a possibilidade de você usar na Liga de 1500 e também na Liga de 2500 o Medichan é uma boa mas o Medichan fica fadado a você usar apenas na Liga de 1500. Agora chegou aquela hora que eu mendigo a sua atenção para se inscrever no canal caso você não for inscrito. Você pode me seguir nas redes sociais todas elas na descrição incluindo senhoras e senhores a novidade do canal que temos agora um Discord lá aberto tem muita gente. Se você for membro do canal me manda uma mensagem dizendo que você é membro porque aí eu vou te colocar na aba exclusiva dos membros lá do canal do Discord o link do Discord está na descrição e durante as lives e a gravação do podcast mais 18 do canal o Discord vai ser utilizado. Então se você quiser fazer parte ainda mais do Direto da Cozinha o Discord é uma boa. Além disso você pode me seguir no Instagram e no Twitter que são as redes sociais que eu mais interajo com vocês. Caso você queira e confira o meu trabalho você pode se tornar membro do canal que também é outra novidade é só você clicar no botão seja membro caso você esteja vendo esse vídeo no iOS pelo celular pode ir na descrição do vídeo que lá tem um link para você poder ser membro do canal caso você tenha interesse. Esses quatro vídeos que vocês estão vendo aí na tela servem para vocês maratonarem o canal. Deixe o seu like empoderador para fortalecer o meu canal. Gostou da analogia? Foi uma analogia da hora, né? Eu fiz sozinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir, meu povo. Tchau! Claudinha Leite não alcança essa nota. Tchau!